Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que embargos de declaração interrompem apenas prazo de recurso, não de outros meios de defesa ou impugnação. O entendimento foi estabelecido ao reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que interpretando o artigo 1026 do Código de Processo Civil, considerou que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de qualquer defesa do devedor, incluindo a impugnação ao cumprimento de sentença. No entendimento do Tribunal Paranaense, o objetivo de interromper prazos aos embargos de declaração é o de não causar prejuízo à parte que os opõe. Assim, segundo o Tribunal, a oposição dos embargos contra a decisão que intimou o devedor para pagar voluntariamente a dívida ou não impugnar a execução, interrompeu o prazo para exercício dessas faculdades, mesmo porque, para a Corte Estadual, a depender do que fosse decidido sobre os embargos, o conteúdo da decisão anterior poderia ficar sem efeito. A parte autora da ação interpôs recurso especial ao STJ. O relator-ministro Antônio Carlos Ferreira apontou que o Tribunal de Justiça do Paraná realizou interpretação extensiva do artigo 1026 da lei processual, a fim de expandir o significado de recurso e abarcar no dispositivo qualquer defesa ajuizada pela parte executada. Entretanto, para o ministro, não é possível interpretar extensivamente o artigo 1026 do CPC sob pena de usurpação das competências do Poder Legislativo, tendo em vista que a expressão recurso não permite a extração válida do sentido mais amplo de defesa ajuizada pelo devedor. Antônio Carlos Ferreira também lembrou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o rol de recursos trazido pelo artigo 994 do CPC de 2015 é taxativo. Por maioria, a quarta turma deu provimento ao recurso especial e julgou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença.